Fala aí galerinha, aqui quem fala é o K1Gamers, estamos aqui para mais um vídeo E dando uma incrível notícia, nós vai ter uma nova série né pessoal, uma nova série muito legal Que vai ser aqui ó, tá vendo aqui ó, vai ser aqui nessa série O nome da... Vocês viram o Golem passando correndo aqui? Olha lá Xê, tem Golem aqui? Ô Luco, tem Golem É de verdade Sai fora, o Golem correu mó rápido Então voltando para o que eu estava falando né Nós vamos fazer uma nova série no canal Que vai ser Vila Nova Então pessoal, essa série chamada... Então vai ser chamada... Ixi Que treco... Aqui vai ser a entrada triunfal né Vai ser chamada pessoal de Vila Nova né Nossa série vai ser chamada de Vila Nova Então como vocês podiam ver... Não, deixa eu só mostrar ó, vou lá para o começo Tá Só imaginando Vai para frente, estou indo devagarzinho ó Ó Olha o tamanho dessa Vila Olha só o tamanho dessa Vila Saca só gente E não fui eu que fiz Foi um inscrito que mandou para mim Sério, foi um inscrito que mandou para mim fazer uma... Uma nova série, eu vou fazer E ali tem um negócio aqui ó Tem um baú, depois eu vejo Então vai ser aqui pessoal Aqui vai rolar todos os treinos Vai fazer, eu acho que dependendo uns 20 vídeos, 10, por aí Vai fazer muitos vídeos aqui pessoal E vai ser muito legal se vocês deixarem cada vídeo aí Um joinha aí, aquele like no vídeo, aquele gostei que eu só sei se sabem dar né E vocês estão percebendo? Que a metade da casa é madeira E a outra E a outra é o que? Tem aquela parte de cimentada Que você põe coisa Ah não, deixa quieto Peguei o futebol de quartos aqui Oxi, coloquei o futebol Então pessoal, nós vamos fazer a série aqui Vai ser muito legal E espero que vocês gostem Hoje mesmo vai sair o primeiro vídeo O primeiro vídeo da vila E falou pessoal Foi só mais esse aviso para falar para vocês Vai ser uma grande coisa Vai ser a melhor coisa que eu já fiz aqui Então falou galera Tchau, espero que vocês curtam a série E deixe o like de vocês aí Em cada vídeo pessoal Falou Tchau pessoal